E aí, Laurinha, você já tá aí? E aí, meu amor? Tudo bom? Certinho. E esse cabelo comprido. Clarinha, bom dia, Clarinha. Cecília. Laura, seu cabelo tá comprido. Oi, Rafa. Bom dia, que carinha de sono. Nem colocou o laço no cabelo ainda. Ei, Fê, bom dia. Rafa, nem colocou o laço no cabelo. Ai, gente. Daniel Carlos, bom dia. Aê, Rafinha. Agora é Rafinha com o laçarote no cabelo. Se não tiver o laço no cabelo, não é, Rafinha? Laurinha também tá com o cabelão. Não é, Laurinha? Ei, Margoto. Bom dia, tudo bom? Clarinha e Grise aparecendo aí agora. Tudo bom? Quero essa jaqueta, hein, Clara? Já falei, hein? Todo mundo com carinho de sono, acordando mais cedo, né? Agora a nossa aula começa às 7h40. Acordando um pouquinho mais cedo. Bom que já vai acostumando, porque a nossa aula normal começa às 7h10, não é, do nosso dia-a-dia. Ó, já vai acostumando aí, ó, reacostumando, né? Daqui a pouco nós retornaremos, se Deus quiser. Vocês estão com saudade da sala de aula? Nossa escola? Tia, não aguento mais ficar em casa. Pois é, Laurinha. Nunca na escola do que em casa. Pois é. Não tem nada pra fazer em casa. Ei, Benjamin, bom dia. Que saudade da escola, da nossa sala de aula, né? Do nosso contato físico, do nosso abraço, que nós somos exagerados mesmo pra abraçar. Não é? Isabela Heller, bom dia. Tudo bem, Heller? Olha a carinha de sono, gente. Tá com sono, Isabela? Marina, bom dia, Marina. Tudo bom? Sim, tia. Isso. Cecília, por que você desligou a câmera, Cecília? Tia Patrícia nem tá te vendo mais. Tia, eu vou desligar a câmera rapidinho. Estou com muita carinha de sono. Ah, porque você tá com carinha de sono? Caralho, todos nós estamos aqui acordando mais cedo, né? Isso aí. Então, vamos lá, galerinha. É sete e quarenta, então, assim, desativando os nossos microfones, né? Aí, depois vão entrando. Desativa lá o microfone. Becker, bom dia. Tudo bom, Becker? Tempo que eu não te vejo. Bom dia. Certinho, Becker? Então, vamos lá? Tô bem, sim. Isso aí. Muito bem. Bom, então, vamos lá começar no sábado, né? Bom dia a todos. Bom dia, Theo. Chegando aí agora. Ei, Júlia Guerra. Bom dia. Júlia, bom dia. Tava sentindo sua falta. Tá? Então, vamos lá. Na página noventa e treze e noventa e quatro de português, pra nós fazermos a correção. Ei, Jujuba, tudo bem? Tudo certinho? Então, oi. Tá com vergonha, Títia? Bom dia. Tava com saudade, hein? Sentindo sua falta. Ela tava atrasada. Agora ela já tá ok. Ah, que bom. Ah, que bom. Graças a Deus. Isso aí. Então, vamos lá? Português na página noventa e dois. Não, noventa e três e noventa e quatro. Nós vamos fazer a correção, tá? Porque na aula passada nós falamos sobre a pontuação. Tia Patrícia passou até um videozinho, né? Bem dinâmicozinho, pra vocês entenderem um pouco mais da linguagem mais de vocês. Vimos os sinais de pontuação. A importância dele no texto, pra dar a entonação. Eu falo assim que dá até vida, assim, ao texto, né? Quando o texto está bem pontuado, o entendimento, né? Pra gente interpretar o texto, fazer a leitura. Fica muito melhor, né? E nós vimos ali com o texto sem pontuação. Eu falo que não tem vida. Que a gente não entende, não consegue fazer uma entonação. Não fica aquele texto bonito, bem estruturado, elegante, né? Perde a elegância do texto também. Não faz a pontuação. Então, agora a Tia Patrícia fez assim. Digitou as respostas. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E vocês vão fazendo a correção. Se está ok, beleza. Se caso não esteja muito diferente a resposta, fez aí, tá muito incoerente. Vocês vão apagar pra refazer, tá bom? Todo mundo fazendo a correção pra ficar certinho, tá? Porque quando nós retornarmos, Tia Patrícia vai olhar, tá bom? Então, vamos lá. Desde aí, todos na página 93, olha. Tia Patrícia tá compartilhando aqui com vocês, tá vendo? Correção da página 93 e 94. Então, vamos lá na questão 7. Na questão 7, tem uma questão aí, ó. Que vocês vão transcrever, ou seja, tirar lá do texto, voltar lá no texto. Indicação literária com médias para se ler na escola. Então, tá vendo? Pede pra gente transcrever. Tirar lá do texto e vocês escreverem nessas linhas. Então, tem que voltar lá no texto. Fazer uma releitura pra obedecer ou enunciar. Vocês têm que transcrever também do texto, a espada, exemplos de cada uso da vírgula nas letras A, B e C. Então, esses dois textos que nós vimos, né? Nós fizemos a leitura deles. Tem que ainda voltar lá e fazer a interpretação. Não é pra inventar. Ah, faça uma frase que tem vírgula, que tem qualquer outra pontuação. Não. Quando pede pra retornar ao texto, nós temos que fazer uma releitura pra fazer bem a interpretação. Então, aqui na letra A, tá pedindo pra eu tirar de lá, na letra A, para indicar a separação em uma lista. Aqui, olha, nós encontramos lá, crônicas como. Aqui tem o nome das crônicas e elas estão separadas por vírgula. Tão vendo? Ó, palavreado, vírgula, jargão, vírgula, o ator. Tá vendo? Cada crônica dessa que o Veríssimo escreveu foi separada por vírgula. Tá vendo? Ó, na letra B. Para indicar chamamento, olha aqui, uma das frases aí, ó, que foi retirada lá do texto. Quanto presente em filho, tá vendo aqui, ó? Quanto presente, vírgula, em, olha o chamamento, filho, na letra C. Para indicar a explicação ou detalhes do que foi dito. Ó, Ana Maria Machado, vírgula, Leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, vírgula, Releu durante meses textos do autor. A que se o autor quisesse tirar essa explicação aqui, Entre vírgulas, ele poderia tirar, que não ia fazer falta. Mas como ele quis dar uma explicação sobre Ana Maria Machado, Que ela é fã de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, Ele colocou uma explicação, então ele colocou entre vírgulas aqui, olha. Fala, Rafinha, está com dúvida? Pode? É que eu fiz tudo do... Do texto a espada. Do texto a espada. Aham, não tem problema, tá? Depois a Tia Patrícia vai olhar, se está entre vírgulas, Tem que obedecer o enunciado, tá bom? Se obedecer o enunciado, está certinho, tá? Tá bom, obrigada, Tia. Nada. Aí quando tem uma explicação, ó, por exemplo aqui, Se o autor não quisesse dar essa explicação aqui, Sobre a Ana Maria Machado, olha, Ele ia retirar, e ó, Ana Maria Machado, Leitora de Carteirinha... Não, tirou aqui. Deixa eu voltar aqui. Leitora... Ele deu a explicação aqui, ó. Se ele quisesse tirar, Essa parte aqui, Ó. Ana Maria Machado releu durante meses texto do autor. Não ia fazer diferença, não, Mas ele quis dar uma explicação, Ou às vezes quer dar uma informação a mais. Aí aqui ele quis dizer que a Ana Maria Machado Era muito fã da leitura da linguagem dos textos do Veríssimo. Então veio aqui e colocou uma explicação, tá bom? No número oito, Tem assim, Reveja a capa do livro de Veríssimo, Que na aula passada nós fizemos a interpretação, né, Que ele está sentado ali, Tá vendo na capa? Numa mesa escolar, né, De uma sala de aula, Com um monte de papelzinho no chão, Fazendo aviãozinho ali brincando, Como se ele estivesse na sala de aula, não é? Que sinal de pontuação foi usado Para substituir a primeira letra aí do nome do autor? Veríssimo, olha ali em cima, Usou um ponto, um sinal de exclamação. Discuta com os colegas e o professor, Por que foi feita essa troca? Por que será? Na hora de escrever a capa ali, Colocou o nome de Veríssimo, No primeiro I ele colocou exclamação, Trocar o I por um sinal de exclamação, Que mensagem ele está querendo passar aí? Quem fez? Fui comentado na aula passada, hein? Para exclamar alguma coisa. Para exclamar alguma coisa? Tá, o ponto de exclamação é pra isso, Pra exclamar, o quê? Espanto, surpresa, Mas você era interpretando aqui, O que que ele quis dizer? Trocou o I, Veríssimo, Porque o ponto de exclamação parece com o I? Ah, tá, o ponto de exclamação parece com o I, Poderia ter pensado isso, né? Mas aí só complementando uma linha, Para enfatizar o entusiasmo, O ponto de exclamação não é esse? O significado dele? Para mostrar entusiasmo, Surpresa, Não é? Então ele quis enfatizar o entusiasmo, Vocês estão vendo aqui, olha, na tela? Dá um joinha aí pra Tia Patrícia, Estão vendo aqui na tela? Hã? Então olha aqui na letra B, ó, Vocês podem, Poderão complementar a resposta de vocês, olha, Para enfatizar o entusiasmo, De quem produziu a capa de um livro Escrito por Veríssimo, Um autor famoso, né? De uma boa linguagem, Dos textos deles, Textos bons, Boa leitura, Então quando ele escreveu a capa, Ele quis fazer essa graça aí, De enfatizar, De mostrar o entusiasmo dele, A alegria de produzir a capa de um escritor Tão famoso como o Veríssimo, tá? Vocês podem, então, Complementar a resposta de vocês aqui, olha, Para enfatizar o entusiasmo, De quem produziu a capa de um livro Escrito por Veríssimo, A surpresa, olha, O encantamento, Nossa, vou produzir a capa De um livro, Do Veríssimo, Não é? Então, olha só, Ele enfatizou, Ele quis demonstrar aqui, Nesse ponto de exclamação, Uma alegria dele, De produzir a capa de um livro, De um escritor tão famoso, Tá bom? Complementem aí a resposta de vocês, tá? C, Para que esse sinal é normalmente usado, O ponto de exclamação, Para indicar o quê? Quanto surpresa, Alegria, Entusiasmo, Entusiasmo, Tá bom? Aqui, ó, Letra C, Para indicar espanto, Surpresa, Quem colocou entusiasmo, Alegria, Enfatiza a frase, Que quem vai ler, Quem vai ler, O leitor que vai ler, Ver uma exclamação, Já vai entonar, Né? A leitura, Já vai ficar ali, ó, Dependendo da frase ali, Que tá querendo passar, Ou um espanto, Uma surpresa, Uma alegria, Copie do texto, A espada, Um trecho em que o sinal é usado, No fim de uma frase, Tem essa frase aqui, ó, Travessão, E como pesa, Olha, Tem exclamação, Então, olha, Eu não vou ler assim, E como pesa, Como tem exclamação, Na hora de eu ler, Né? Eu, leitora, Vou ler a frase, Eu vou enfatizar, Por causa da pontuação, E como pesa, Tá vendo? A diferença, Encontraram essa frase lá no texto? E aí, Na página 94, Releia o trecho, Observando os usos do ponto de interrogação, Agora nós vamos para o ponto de interrogação, O pai encontra a mulher na sala, Ela diz, Viu só, Trovoada, Vai entender esse tempo, Quem foi que deu a espada para ele? Não foi você? Pensei que tivesse sido você, Tenho uma coisa para te contar, O quê? Senta primeiro, Lembra do texto lá, Espada, Que é o que aconteceu lá com o menininho? Então, Aí tem esse trecho, Que o pai conversa com a mãe da criança, Há um diálogo aí, Há um discurso direto, Porque há diálogo, Atravessão, Aí na letra A aqui, Olha, Quem está conversando nesse trecho, Ele nos indica aqui, Ele nos indica que a mãe e o pai do garotinho, Lá do menininho do texto, Eles estão conversando, Quantas perguntas cada personagem fez? A mãe fez, Três perguntas, Vocês encontraram aí, O pai faz uma, Vocês encontraram aqui, Conseguiram identificar nesse trecho, Que a mãe faz três perguntas, E o pai faz uma? Quem fez diferente, Ou ficou em dúvida, Porque como não tem, Disse a mãe, Disse o pai, A mãe perguntou, O pai perguntou, Deu pra entender? Sem essas perguntinhas aí, Quem estava falando, Quem estava perguntando? Deu pra entender? Então tá. Na letra C, Observe a pergunta do pai, E o que a mãe diz depois? Ela dá a informação que o pai precisa? Por quê? Que o pai pergunta assim, É... Quem foi que deu a espada para ele? A mãe fala assim, Não foi você? Pensei que tivesse sido você. A mãe respondeu na hora que perguntou? Ele fez uma pergunta, Ela respondeu? Não. Ela não respondeu a pergunta dele, Ela respondeu com uma outra pergunta. Ué, não foi você que deu a espada? É... Então, Ela dá a informação que o pai precisa? Não. Não dá a resposta. Por quê? Por quê? Ela vai falar o quê? Que ela não deu a espada, E não sabe quem foi que deu a espada para o menino, Porque ela pergunta, Não foi você? Então quer dizer, Ela não sabe quem foi. Depois na setinha ali, Transcreva a fala da mãe, De modo que a resposta fique clara. E aí tem várias sugestões. Porque o pai fez uma pergunta, A mãe tem que responder a pergunta, Do pai do garotinho. Não é? Então não como ela respondeu com uma outra pergunta. Como sugestão, Eu coloquei assim, Eu não sei quem deu a espada para ele. Não fui eu, Mas eu achava que tinha sido você. Essa aqui é uma sugestão de resposta. Tá? Que quando o pai pergunta, Quem foi que deu a espada para ele? Que ela não respondeu, Não deu a informação necessária para essa pergunta. Então aqui está pedindo para a gente reescrever Uma resposta para o pai do garotinho. Então como sugestão, Eu coloquei essa daqui, Eu não sei quem deu a espada para ele. Não fui eu. Mas eu achava que tinha sido você. Vocês colocaram a resposta muito diferente? Coerente? Hã? Colocaram? Antes sim. Mas aí agora eu estou consertando, Fazendo outra. Tá. Mas se tiver coerente, Como se tivesse dado a resposta para o pai, Não tem problema. Levanta o bracinho para falar. Patrícia, você pode voltar lá no livro para mim, por favor? Que a minha resposta estava errada. Aí eu estava copiando a sua. Que? Você pode voltar lá no livro, No livro lá para mim, Porque a minha resposta estava errada. Eu estava copiando a sua. Ah, tá. Copiando a da setinha. É a última. Apareceu aí? Não. Deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu, tia. Não. Tá, peraí. Deixa eu compartilhar aqui, tá, Ana? Ô, Ana. Tá aqui. Apareceu? Apareceu. Tá. Essa aqui, olha, Essa aqui é a minha sugestão. Não, tô na setinha, eu tô aí. Isso aí. Então, essa daqui é a sugestão da resposta da tia Patrícia, tá? Quem colocou assim, ela respondendo o pai? Ah, eu não sei quem deu espada. Se colocou só assim também, não tem problema, tá? Ou quiser complementar também, pode complementar a resposta. Margot, você colocou o quê? Eu coloquei. Não sei, não fui eu. Pensei que tivesse sido você. Ok. Isso aí. Tem que dar uma resposta coerente, né? Com sentido, né? Assim, quando a pessoa faz uma pergunta, a gente responde com coerência, dando a resposta. Aqui, ela não deu a resposta, né? Ela também ficou curiosa pra saber, em vez de responder, não, perguntou também. Então, na hora que pede... Na hora que pede pra gente colocar aqui uma sugestão de resposta, então tem que ser com coerência, tem que ter sentido. Ok? Alguém colocou muito diferente, nada a ver, então apaga e acerta, tá bom? Pronto? Feita a correção. Ok? Clarinha conseguiu? Todo mundo? Bem corrigidinho, tá? Tem que aproveitar esses momentos da correção, até pra tirar dúvida. Fala, Caio. Desativa o microfone, Caio. Deixa a Patrícia assim, não ouve, não. Nem os amiguinhos, não. Tinha lá no livro que você tinha botado a espada junto com a palavra nem. Como que ficou? Ficou a espada nem e... Era na C que você tinha botado a palavra espada junto com a palavra nem. Eu coloquei? Tá escrito lá. É verdade, tia. Ok? Certo? Certo agora? Não apareceu o livro, tia. Não? Ah, não, sim. Tá certo. A resposta dela sugere que ela não deu a espada e nem sabe quem o fez, tá certo? Tá certo. Vocês são engraçadinhos. Ok? Certinho. Fala, Milena. Ô, tia. Ah? Na seta eu não tinha botado nada, porque minha mãe não te entende dessa questão. Ah, e você também não entendeu? Não. E agora, entendeu? Sim. Ok, isso que é importante, tá? Isso aí, não entendeu, tem que perguntar. Se a tia explicou, não entendeu, tem que perguntar. Mas agora ficou entendido, Milena? Ok, então tá. Agora nós vamos lá na página, tia Patrícia já colocou lá, na Unusbook. Aqui, vocês já fizeram a 98 até a 101? Vocês já viram lá, que tava lá no Alunusbook pra hoje? Quem já fez? Levanta o braço. Já tinha ido lá no Alunusbook. Já olhou a aula de hoje. Pois é. Essas páginas aqui, pessoal, página 98. A página 98 até a página 99, eu até coloquei lá, discriminando direitinho, né? O conteúdo que era pra estudar, atividade pra fazer. Porque essas páginas aqui... Mãe... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Ela virou o host. Gente, alguém fez a página 98, 99? Não, aproveita. Eu não ainda. Eu vou fazer o ano. Eu tô perdida. Eu tô praticamente perdida. Não, 98. Ó, eu não fiz, eu só fiz. Eu não fiz, eu só fiz. Júlia? Não é isso? É, Júlia, você tá toda perdida. Olha! Julinha! Julinha! Eu tô dando aula de sala 5. A Yasmine não tá participando das aulas. Não tô vendo ela. A Yasmine não tá participando das aulas. Gente, na sua tela, tem que compartilhar a tela? Ô, gente. Do lado da câmera? Virar a câmera? Ô, gente. Por que que eu tinha no momento aparecendo? Ô, Théo. Théo, você tá em iPad? Sim. Você tá em iPad? Tem uma bolinha circulada com quadrados? E aí? Tem? Tem. Clica nela. Clica nela. É porque que eu saio de repente. E vai tá com todo mundo. Não. Hã? Você clicou? Eu vou fazer um negócio. Peraí. Clicilinha. Cecília, que tá... Cecília, que tá maluca. O que é isso, Cecília? Gente, ela tá sendo muito legal. Gente, vocês sabem que a aula tá sendo filmada, né? É verdade Peraí, como é que eu falo? A aula tá sendo demais Pelo menos a gente vai pro YouTube Ganhar like na aula A gente vai pro YouTube Não vai falar mais nada Bando de crime Vai perder a mão É louquíssima Ok Podem desativar os microfones A internet caiu aqui É tecnologia E acontece Caiu aqui A internet da Tia Patrícia Mas já voltamos É assim na sala de aula também A professora sai Tia, tava ficando tão legal Tinha 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 3, 2, 1 Podem desativar os microfones Muito obrigada Acontece também na sala de aula Às vezes quando a professora Tem que sair um pouquinho pra ir ao banheiro Eu sei como é que é Que aproveita, não é? Faz isso aí Tecnologia também Às vezes Nos deixa na mão Então cai um pouquinho Que internet, né? Mas nós já voltamos Ok Normal Normal Como se a Tia Patrícia Tivesse saído da sala Pra ir ao banheiro E ter voltado Tá? Ok Então vamos continuar aí Na página 98 Como nós estávamos falando Tem um gênero jornalístico ali Que é um cartum Né? Um cartão Esse tipo de texto Ele é um desenho Vocês estão vendo aí Que é um desenho Deixa a Tia Patrícia Compartilhar aqui com vocês Tá? Ó Vou compartilhar aqui com vocês O livrinho Esse aqui, olha Esse tipo de gênero aqui Textual Jornalístico Ele é em forma de desenho E geralmente É assim Ou chamado de cartum Ou charge Nesse caso aqui Nós temos o cartum A gente vê muito Esse tipo de texto Nos jornais Nas revistas Livro didático Que é o nosso caso aqui Para a gente fazer Interpretação Né? Ele geralmente Traz uma crítica Do que está acontecendo Muitas vezes A gente vê um cartum E a gente não entende Ai, nada a ver Isso Eu nem gostei Não estou vendo humor Ali Não estou vendo uma crítica Porque geralmente O que eles mostram aqui É uma crítica Uma sátira Ou um humor Do que está acontecendo Ou no nosso país Ou no estado Ou no mundo Tá? Então aqui Esse cartum aqui Troque ideias Com seus colegas E professor Então nós vamos comentar Agora Para responder as questões Aqui nós temos Um super herói Que super herói é esse? Alguém sabe? É o Flash Ah, é o Flash Né? Pela característica E olha E a roupa, tia Temos A roupa dele Né, gente? Tia, também Deu pra ver Lá na sua velocidade Tati, também Ô, tia Ô, tia Olha isso Engraçado O nome dele É Flash Ele é Flash Ele corre rápido A questão Doce Tá falando assim Por que esse personagem Forre multado? Porque ele só corre rápido Por isso Por isso Você já estava achando Graça aí, Clarinha Tá vendo? O cartum Ele passa isso mesmo Tá? Ele passa o humor Tá? Uma das características É isso aí Retratar Tia Desenho Tá? Então vamos lá Tem aqui O guarda de trânsito Né? Olha a velocidade Do Flash 458 458 Só isso Aí vocês vão responder Olha Tia Patrícia vai explicar Nós não vamos dar a resposta Agora não Porque É uma atividade Todas essas atividades Que tia Patrícia Compôs já lá no aluno Para vocês fazerem Tem o microfone ativado Todas essas atividades Que tia Patrícia Passou já lá no aluno Eu só vou explicar aqui Para vocês fazerem Tá? Tá bom? Para vocês fazerem Sozinhos Porque é muito legal Cada atividade Dessa Tá bom? Então só vou explicar Para vocês fazerem Sozinhos E tá com o microfone Ligado aí Ativado? Eu Obrigado 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 E aí aqui Olha Já da charge Vocês já riram Já vi que vocês O rostinho de vocês aí Que muitos já riram Porque o Flash Qual a característica dele Qual a característica dele Cada super herói tem uma O dele é a velocidade Então guarda Então guarda aqui Olha Parou ele Provavelmente está mutando Porque olha a velocidade Que ele se encontra Não é? Aí pergunta Tem as perguntinhas aqui Para vocês responderem Interpretando esse cartoon aqui Tá? Esse gênero aqui De textual jornalístico Que traz humor Que traz crítica Retrata o que está acontecendo No dia a dia Na humanidade Aí vocês vão colocar aqui Qual é o nome do super herói Que aparece na imagem Vocês já falaram Que é o Flash Lembrando que é letra maiúscula Por que está começando a frase Mas porque é o nome De um personagem Tá? Flash Dois Por que esse personagem Foi mutado? Né? Vocês já falaram aí Já falaram Responderam até rindo, né? E eu posso falar Minha resposta? Ah Ah Fala, Clarinha Porque o Flash é rápido Ah Isso mesmo Ele ultrapassou E como ele é rápido, né, Clarinha Ele ultrapassou Olha aqui O limite de velocidade Que é permitido Pela lei de trânsito Ele dá bastante, hein? A velocidade Olha Na letra No número 3 Desculpa Qual é a relação Do nome do super herói Flash Com o fato dele ter sido mutado? Então, ele é Flash Vocês já falaram aí, né? Que a característica dele é Velocidade Rápido, tia? Muito rápido, né? Ele é muito rápido Então, qual a relação Desse super herói De ter essa característica Velocidade Ser muito veloz Com o fato dele ser Ser mutado? Né? Velocidade? Ele é mais rápido Que um Flash De luz Ele é mais rápido Que um Flash De luz Ó, não tô levantando o braço, hein? É porque A velocidade A velocidade A habilidade Do Flash Essa é muito rápida, né? Então, ele foi lutado Por isso Pelo excesso De velocidade Tá bom? E aí? É, tem mãe aí conversando Vamos desativar aqui Que a tia Patrícia desativou, tá? Então, vamos lá, ó Esse aqui também, pessoal Esse aqui do Cartoon Mais um gênero Que a gente aprende Que é Um gênero jornalístico Né? Usado pra satirizar Ou também ele se torna Ele retrata o humor E aí vocês vão fazer a interpretação E aqui Esse texto também Surpresa Tem essa atividade aqui De cruzadinha E lá na página Seguinte Né? A CEM Tem esse enigma aqui Olha Que vocês têm que desvendar Então, vocês vão lendo o texto Lendo o texto Lendo o texto Quando chegar Aqui Leia Vocês vão ler Decifrar Olha Decifrar Muito legal Eu amo esse tipo de atividade Escrever o significado De cada linha do bilhete Opa Então, nós temos um bilhete aqui Não é? Ah Ah Olha Que será Que tem nesse bilhete Eu olhando assim De imediato Eu não consigo ler Então, quer dizer Que eu tenho que decifrar Esse enigma E escrevendo Em cada linha Tá vendo a setinha aqui? Cada linha aqui Eu vou decifrar Esse enigma E escrever a palavra aqui Que eu consegui decifrar Cada um aqui Olha É uma palavra E vocês depois No final De cada palavra Vocês vão fazer A releitura aqui E descobrir Ah Agora já sei o que está escrito Nesse bilhete Tá bom? É uma atividade Muito legal Mas ela começa aqui Esse texto é pra ler Como colégio Pessoal Sempre no nosso livro Pede pra vocês fazerem Uma atividade em dupla Ou em grupo Que isso é muito importante Mas quando nós estamos lá Na nossa sala de aula Que a Tia Patrícia Forma os grupos As duplas Que seja Mas aqui não tem como E por causa disso Nós não vamos fazer atividade? Não Tem atividade Que dá pra fazer individualmente E essa aqui A Tia Patrícia Leu Releu E viu que vocês podem fazer Em casa individualmente Tá? E é super legal Super divertido De fazer Então aqui Esse texto Você vai ler Individualmente Tentar resolver Os enigmas Que aparecem nele Ele conta uma história Que aconteceu Em uma cidade Em que todos Os habitantes Tinham uma mesma mania Que mania Era essa? Davam aos seus filhos Nomes de personagens Mitológicos Os personagens Principais Da história São Zeus Thor E Ariadne E aí vocês vão lendo O texto E descobrindo Essa mitologia Esses mitos E esses personagens Olha o nome do texto Surpresa É um texto grande Que começa aqui Na página 99 E vai terminar Lá na página 101 Parece que é grande Parece que é grande Porque ali no meio Tem um enigma Tem umas coisas Pra responder Tá bom? Então parece que ele é grande Mas é muito legal Tá? Aí vocês vão ler aqui Olha Vão começar a ler Zeus Vocês vão ter que ler Vocês vão ter que ler aqui Todas essas perguntas aqui As respostas estão aqui Nesse trechinho aqui Tá bom? Então vão fazer a leitura E responder esse diagrama aqui Muito legal Eu amei Tá? Depois na página seguinte Na página 100 Vocês vão continuar o texto Tem gente até fazendo aí já, né? Eu sei que vocês vão gostar Aí vão continuando o texto O que aconteceu na história Quando chega aqui tem um bilhete Mas esse bilhete tá É um enigma, não é? Então vocês vão decifrar E descobrir o que que é Vocês estão curiosos Porque daqui eu tô vendo Que já tem gente fazendo Hum Isso é legal E aí vocês vão continuar Ó E eles seguiram a orientação do bilhete Então aqui vai ter uma orientação Pra eles continuarem Aqui tem uma adivinha Olha O que é o que é Vai de um lugar para o outro Sem sair do lugar Hum Que texto bacana, hein? E aí na página 101 Vocês vão continuando Tem também aqui, olha Que foi encontrado No tronco de uma seringueira Um cartaz Aí vocês vão ler o cartaz E vão chegar até o fim Nesse xizinho aqui, olha E vê o que que aconteceu nesse texto Eu achei muito legal Eu tenho certeza que terminar essa aula Que vocês já vão fazer Fala, Margoto Você já fez? Desativa aí o microfone A primeira página eu fiz Não, mas não pode falar a resposta agora Tá Só que a Patrícia Quando fazer essa Eu tenho que ler aqui E o texto todo lá atrás Antes de fazer essa? Não Na página 100 Deixa a Tia Patrícia voltar aqui Para compartilhar, olha Esse aqui Você vai ler essa parte aqui Tá, pessoal? Começando o texto Surpresa Vocês vão ler essa partezinha aqui Tá bom? E aí Todos que estão aqui Você vai encontrar aqui a resposta Tá bom? Entendeu? Aham Tá? Deixa eu utilizar o microfone Ok É aqui que vocês vão continuar Fala, Cecília Cecília Eu fiz a primeira página E não tá tão difícil Tá até que bem fácil Lógico que não Por que que não tá difícil? Porque as respostas estão no trecho que vocês leram primeiro Tá bom? Então quando você começa o texto Gostei, Funga É Não Nós vamos falar a resposta só na outra aula Tá? Porque quem fez falar a resposta Vai tirar o encantamento da atividade Aí o coleguinha vai ouvir E já vai colocar a resposta Né? Tia Toda atividade Então encantamento É legal de fazer Eu mesmo fiquei encantada com a atividade Tá bom? Tia Você vai corrigir a atividade depois? Amanhã? Na próxima aula Porque agora nós não vamos comentar não Só fiz o comentário Ai, mas tá tão gostoso de fazer Que vocês vão amar Amanhã vocês vão falar na live Ai, Tia Patrícia Realmente eu amei fazer essa atividade de língua portuguesa Eu já fiz das duas páginas, Jair Tá, mas aí não pode falar hoje, tá? Vitória Deixe os colegas terminarem Porque senão vai perder Né? Não vai fazer o enigma Tá bom? Não vai fazer o enigma Tá? E aí eu tô vendo o que vocês já estão fazendo Não é? Fala, Daniel Carlos Ok, pessoal? Deu pra entender? Entender? Nossa, parece que eu tô na sala de aula Tava vendo vocês escrevendo aí Fazendo atividade Tá bonito de ver essa tela, hein? Tia Patrícia tá gostando de ver essa tela aqui Com vocês todos aí, olha Vocês gostaram da atividade Eu quando me deparei com essas atividades aqui Eu logo pensei em vocês Eu falei, ah, o meu quarto ano vai amar essa atividade Porque a Tia Patrícia gostou muito, tá? De fazer Muito legal Fala, Rafa Ih, só ficou uma dúvida Na 3 Lá na página 98 Ah, tá Qual é a relação do nome do super-herói Ele é o Flash, não é? Com o fato dele ter sido multado Quando é que um guarda de trânsito para um carro e multa? Porque o motorista, né? Ele foi ilegal Fez alguma irregularidade, não é assim? Não respeitou Não respeitou a lei do trânsito Ou sem cinto Ou que foi alguma coisa Nesse caso, o Flash aqui foi o quê, Rafa? A velocidade Ah, a velocidade Então o guarda multou ele por quê? Por quê? Por quê? Por causa da velocidade dele Aham A habilidade do Flash A principal habilidade dele é a velocidade Que ele é muito menor O dia, o dia O dia O dia O dia O dia O dia Como ele estava muito rápido O guarda parou ele e multou Quer dizer Ele saiu fora ali, né? Da lei de trânsito Que é a velocidade Olha a velocidade dele aí 458 Meu Deus do céu Deu pra entender, Rafa? Deu Obrigada, tia De nada, meu amor Cecília Aqui nessa página aqui Que tem o Os enigmas Código aqui Aham Tem que decifrar os enigmas Aí tem uma pessoa Só que tem um tracinho Com um outro nome Dica O primeiro Esse nome que vale Esse nomezinho Que fica aqui Deixa eu voltar aqui no livro Pra você me falar direitinho Esse aqui Que a Patrícia tá com a setinha É Esse aqui é um tenista Tenista Que ele joga tênis Tá vendo? Então tenista Menos ista Vai ficar que palavra? O É assim Ó A Tenista Menos ista Aí do nome Tenista Você vai Apagar o ista Vai ficar Vai sobrar o quê? Mais o cedilha Mais Leão Menos o Lê Vai formar Que palavra? Deu pra entender? Você tem que ver O sinalzinho De menos Você tem que tirar Tá? Ó Aqui então Deixa eu colocar aqui Ó Por exemplo Deixa eu apagar aqui E fazer o primeiro aqui Cecília Pra vocês entender Pra vocês entenderem Tá? Ó O primeiro é assim Ó A Já tá com A Tenista Menos ista É o quê? Tem Tem Ó Tenista Menos ista Tem Mais cedilha Mais cedilha Cedilha Leão Leão É que tem um leão Não é? É um leão Mas pede assim Leão Menos o Lê Ah Então tem que tirar o Lê Menos o Lê Ai Que palavra que foi boa Atenção Isso Deu pra entender? Como que vocês tem que fazer o enigma? É a palavra Menos Aí você tem que tirar o que que é Ó Primeira palavrinha Então nós já Descobrimos ali o enigma Atenção Tá bom galerinha? Tô vendo ali um movimento já Uh Pra fazer atividade Tá lindo de ver essa cena, viu? E aí vocês vão continuar Porque eu sei que ficaram curiosos E querem terminar a atividade Não é isso? Meus amores Nosso tempo até passou já Um mega beijo pra vocês Tá? Tel, melhorou o queixinho, Tel? Tá ok o queixo? Se cuida Aí não vai cair de novo não Júlia Guerra Eu estava com muita saudade de você, tá? Ele vai falando pra gente ir embora Isso Que bom ver você Tia! Tia! Olha aqui Sabe aquele lá Enigmas lá Que tem as figuras As lezes Essa nanã? Sim Então Na segunda Eu me confundi Eu me confundi Porque é É o A de anel É o A de anel Com o B E depois vem o R E o A De raio E depois Mais a letra M Já descobri Que palavra é Mas é o B Mas é o B com R E depois Não tem Bra, pre, bri, bro, cru Bra, pre Eu nunca falei assim Ai gente Que legal Tá legal Mas nosso tempo já passou Tá? Muito legal essa aula Mas já passou Beijo 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 Laurinha Beijo Clarinha Rafa Marvoto Beijo Beijo legal isso, hein? Tchau!